Boa noite pessoal, serviço finalizado de Blendex, instalação de boxe, esse boxe foi feito com a medida diferente, não é a medida padrão, essa medida ficou com 2 metros de altura, foi adicionado também um puxador aqui, então o boxe decolou, com kit preto, muito bonito aqui, pessoal olha os detalhes do corte pessoal, corte perfeito, isso aqui que chama atenção dos clientes que chegam a entrar em contato comigo para poder fazer o serviço, a gente capricha no acabamento, esse detalhe aqui, essa cerâmica aqui, ela tem várias oscilações, então a gente fez o nosso melhor aqui para poder ficar perfeito aqui o serviço do cliente, olha, tem uma mancha de silicone na parede, esse ficou impecável, ficou muito bonito, ele está aberto agora, É isso aí galera, mais informações, meu telefone 975184277, falar com o Thiago, é isso aí galera, vamos juntos, vamos juntos,